Toyota Celica TA-22 Aquestas portas elas fecham para dentro também A gente depois de tirar um bocadinho podemos pôr as portas ao contrário A gente depois de tirar um bocadinho A gente depois de tirar um bocadinho A gente depois de tirar um bocadinho O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá travar o carro. Quero que eu trave o carro. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau.